Começou a festa do Mitsubishi Outdoor. A primeira etapa foi disputada em Mojiguassu, com a turma enfrentando uma região com rios, lagos, cachoeira e uma vegetação nativa. Um belo começo! O Rali de Aventuras e Tarefas Mitsubishi Outdoor explorou a região de Águas de Prata, São Paulo e a divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Dentre os desafios para as equipes, estava um percurso a pé, com cerca de 6 km por uma serra muito íngreme, além de um trecho de mountain bike de 4 km passando por uma gruta incrível. Os participantes também puderam fazer um rapel na Cachoeira Sétima Queda e percorrer um trajeto belíssimo na Cachoeira Coqueiro Torto, andando pelo leito do rio. E claro que não poderia faltar muito off-road. A atividade 4x4 passou por um trecho com muitas erosões, que exigiu perícia dos pilotos e deixou todos os participantes boquiabertos. O 4x4 foi muito bom, parecia que o carro não ia sair. São duas categorias, a FAM para os iniciantes e a X-Frame para os mais experientes. Cada equipe é formada por dois carros e até dez pessoas. Na FAM, vitória da equipe River Stones, que recebe este nome, pois a maioria dos participantes é da cidade de Rio das Pedras, no interior de São Paulo. As provas estavam muito divertidas, principalmente as de aventura com travessia pelas cachoeiras. Segundo os competidores, a prova foi bem dinâmica, fantástica e diferente das anteriores. Na X-Frame, vitória da X-Frame Bravery. O comentário geral era de que foi uma sinergia muito boa. O 4x4 foi legal pelo desafio, pois os pilotos puderam ter um pouco de emoção. O mirante estava lindo e a região é muito bacana. As provas conseguiram juntar toda essa natureza. A próxima etapa do Mitsubishi Outdoor será no dia 13 de maio, na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. As inscrições serão abertas no dia 2 de maio, às 8 horas da manhã, no site www.mitsubishimotors.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho